Salve, salve, Tati MC Mina Cristã Estúdio Cajuru Projeto Palco Livre Mano Júlio Sou mesmo Faço com amor Satisfação total Sem quem sou e faço com amor Representando as mina onde for Não preciso de fama pra estar acima do palco Minha rima eleva a tensão lá pro alto A cada letra o nosso perfume exalada Delicada flor pra espinhosa bala Vim pra somar, desacredita não As mina faz um belo show Com a Tati MC no fit em tom Cada linha é rajada, tu grita o o Pode falar, nem vem criticar Não preciso de pista pra rebolar Cada rima é uma fita que tem a falar Cada fala, oração até Deus escutar O rap, compromisso, rezala Espeito e moral faz parte da jornada Se for preciso, escrevo, escrevo Pode apertar o pé na melodia, eu desço Um Cristo no peito, o peito tem o garra Mulher de tensão, sexo e tu se reage Inteligência é o que mede Antes da beleza, caraca, vida, espírito Tu amor é que cresça Não preciso de forma pra estar acima do palco Minha rima eleva a tensão lá pro alto A cada letra o nosso perfume exala Tá delicada, flor até espinhosa, vala Mas que poesia é pra conscientizar Mostrar que o respeito começa com se valorizar Mais que se vestir, mais que se comportar Falo do modo de agir, jeito de pensar Formosura é passageira, beleza é enganosa Sabedoria ninguém tira, mulher virtuosa e guerreira Eu lhe pergunto o que te faz feliz Tá escrito na palavra, o teu valor é sede de rubis Também diz que é bondosa, conquista o respeito Ser tratada com esse é mais que um direito Que foi dado não pro homem, mas pelo seu criador Que te fez cada linha com dose extra de amor Passar da sua vida, o mais belo testemunho Não deixe ser tratada como um rascunho Conselho Tati, MC, Fit, Miracostã Que essa mensagem fale contigo, irmã Sei quem sou, eu faço com amor Representando as mina onde for Não preciso de fama pra estar acima do palco Minha rima elega atenção lá pro alto Na cada letra eu leço perfume exalada Delíquia da flor, pra espinhosa bala Sei quem sou, eu faço com amor Representando as mina onde for Não preciso de fama pra estar acima do palco Minha rima elega atenção lá pro alto A cada letra o nosso perfume exala Da delicada flor até a espinhosa bala Força da guerrilha Linha de frente resistente Força da guerrilha, esquadrão de crente em frente Medalha pra família, honra e glória ao Senhor Amor no seu louvor Aqui não tem artista tio, os manos sofredor Muita luta, muito amor, somente uma missão Levar o evangelho de Cristo pra essa nação Salvação, essa é a palavra certa Agora é só mais um, não vejo mais Aquele pique de artista Embaçou a vista Seu visão, a sala vista vai pra onde? Agora o chão desmononou O seu teto limitou seu sonho Acabou Iniciou o pesadelo no olhar Desespero agora Desespero agora seu sorriso Não é mais igual o primeiro Existe uma verdade muito além de tudo isso Presentações acabaram Não é o fim É o início Aceite Cristo Como o farol de sua vida Receba a Bíblia, irmão Como a palavra viva acredita Sim, ele desceu pra morrer Os seus pecados perdoou Você não precisa mais sofrer É o Deus que te liberta O mesmo ontem, hoje e sempre Pode ter certeza Agora é tudo diferente Não tem mais prisão, irmão Nem escravidão Sabe o manifesto Com o som na missão Encontrei a salvação Rei, muita atenção Se ele é por nós Quem será contraitão? Linha de frente resistente Força da guerrilha Esquadrão de crente Em frente, medalha pra família Honra e glória ao Senhor Amor do seu louvor Aqui não tem artista Se os manos sofredor Linha de frente resistente Força da guerrilha Esquadrão de crente Em frente, medalha pra família Honra e glória ao Senhor Amor do seu louvor Aqui não tem artista Se os manos sofredor É só os manos sofredor Só os manos sofredor Satisfação total, mano Estúdio, cajuru Projeto palco livre Projeto palco livre É nóis Valeu Tamo junto É isso aí Tchau 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 Tchau